Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12, nos fala que os filhos de Amon, os filhos de Moab e do Montseí vieram e cercaram Jerusalém. E o rei Josafá, assim falou, versículo 12, Mas, ó nosso Deus, tu não julgarás, porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão colocados em ti. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vivemos cercados todos os dias de grandes multidões de problemas. Essa pandemia é uma multidão de más notícias, multidão de influências da mídia que não teme a Deus, multidões de pessoas que desafiam o próprio Deus. Mas, nesta hora, nós aprendemos algo com Josafá, colocar os nossos olhos em ti. É nesta hora que Deus nos dá o livramento, quando nós colocamos em Deus os nossos olhos, quando nós colocamos em Deus a solução para todos esses problemas. Porque todos os problemas, todas as multidões de problemas, quaisquer que sejam eles, só terão solução. Quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, porque Ele é a solução de todas as coisas. Neste dia, coloque tudo na mão de Deus e tenha solução para este dia e para os problemas do mesmo dia. E Deus te abençoe. Bom dia. Obrigado. Obrigado.